Não tenho dúvidas da honra, da gratidão de ter sido convidada. Poder aproximar, trazer a nossa cultura, promover esse diálogo, esse intercâmbio entre artistas. Bacana do infinito é isso, porque não tem fim. Eu espero que esse festival não tenha fim nunca, porque é muito importante para a nossa cultura. É sempre muito bom estar aqui, mas infinitamente melhor quando eu venho cantar. Para todos os americanos, todos os brasileiros, todos que estiverem aqui. É infinitamente bom. Eu digo que é uma sorte estar aqui. Não sei se... Você sabe, é mais do que um festival de filmes, é sempre sobre os momentos mais grandes culturais. Isso é o que o Festival de Filme do Brasil do New York faz muito bem. Você sabe, em termos de trazer não apenas os brasileiros brasileiros, mas musicos e o sentido do que está acontecendo no país. Então, eu amo isso. Eu estou feliz de estar aqui hoje e estou feliz por essa edição do festival. Eu acredito que é uma cultura internacional, e essa é a melhor forma de experimentar a cultura brasileira. Você recebe uma sensação real sobre como as pessoas estão, como elas pensam, qual é a sua história, qual é o seu interesse. E os filmes são o portão da cultura. Eu fiquei muito feliz com esse convite do festival do Infinito Brasil Film Festival, de a gente trazer aqui para Miami esse filme. Enfim, muito obrigada. Obrigado. 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 Com todo o meu coração, o Infinito Film Festival. Adriana Cogja TV, você é incrível, você sabe isso. Então, você é incrível. Obrigado. 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 Obrigado.